Pessoal, vamos falar da prisão do Roberto Dias na CPI da Covid, hein? Que reviravolta engraçada, esse Big Brother tá cada vez melhor, hein? Essa notícia foi sugerida pelo iPhone roubado do Peter, Charles S. Fonseca e Bill. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, minha gente, eu tinha até parado de acompanhar essa CPI, porque é tanta confusão, depois daquele depoimento do Dominguete que desmentiu Luiz Miranda, que sei lá o quê, ficou aquela confusão danada, perdeu totalmente a credibilidade desse troço. Tá todo mundo mentindo, ele já tá mais do que claro isso. Mas, pois bem, vocês lembram, o Roberto Dias foi demitido, o Roberto Dias é esse rapaz aqui, é o técnico, é o gestor, ou era o gestor do Ministério da Saúde, que supostamente teria se encontrado com o Dominguete num shopping, num shopping Brasília, lá em Brasília, né? E que teria pedido um dólar de propina por cada vacina. Essa é a versão do Dominguete da coisa. Pois bem, a CPI perguntou pro Roberto Dias, pra confirmar essa história, ele falou que não, que esse encontro no shopping foi casual, que ele tava no shopping com outro amigo, almoçando, e que o Roberto Dias, desculpa, o Dominguete chegou lá e encontrou com eles casualmente ali no shopping, que não houve um encontro marcado. Bom, a CNN puxou uns áudios do celular do Dominguete. Impressionante como é que a imprensa, prova aqui no Brasil, meu amigo, vaza pra imprensa com uma velocidade impressionante, né? Então, a imprensa já tinha os áudios extraídos pela polícia do celular do Dominguete. E aqui, o Dominguete, em determinado momento, ele fala sobre esse encontro. Mas, repara, isso daqui é áudio do celular do Dominguete. Então, ele fala que o Dominguete, no dia 23 de fevereiro, portanto, dois dias antes do suposto pedido de propina, o Dominguete envia um áudio a um interlocutor Rafael. Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Estamos em fase burocrática. Em off, pra você saber, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias. A gente já se falou, né? E quinta-feira a gente tem uma reunião pra finalizar com o Ministério. Ou seja, que seria essa reunião lá no Shopping Brasília. O outro áudio é... Seria no dia 25, quando houve o jantar no bar em Brasília, segundo dizem, no qual o Dias teria pedido a propina, mas ele disse que não, que foi casual esse encontro, né? Depois tem outro áudio de um tal de Odilon, em que ele falou, olha só, queria que vocês se combinassem alguma coisa pra se encontrar com o Dias. Isso foi 14h51 do mesmo dia. Do dia que, supostamente, teve o encontro com o Dias, né? E, no dia 26, então, supostamente depois dessa reunião, ele volta a enviar uma mensagem pro Rafael, dizendo que havia acabado de sair da pasta, e registra... Agenda oficial da pasta, registra o encontro às 15h. Então, no dia 26, não é um encontro no Shopping, é um outro encontro no dia 26, em que ele fala, acabei de sair do Ministério, tudo redondinho, o Dias vai ligar para o Cristiano, e conversar com o Herman ainda hoje, tá? Ele tá afinando essa compra aí, várias reuniões criticando, certificando que a vacina já tá à disposição do Brasil, e coisa e tal, se for da AstraZeneca, melhor ainda. Pois bem, lembra aquela história, né? A AstraZeneca falou que não tinha como vender por eles, que só vende aqui pro Brasil pela fundação, pela Fiocruz. Então, essa história toda do Dominguete, que é esse cara aqui, tá meio estranha, né? Mas, enfim, o fato é, repara que nada disso daqui diz realmente que ele se encontrou no bar lá com o Roberto Dias. Não fala nada, fala que ele vai ver o encontro, que ele vai marcar o encontro, que ele precisa encontrar, e fala no dia 26. Então, não é no dia da reunião do Shopping, é um dia que ele fez uma reunião no Ministério da Saúde, não no Shopping, e que aí, depois disso, que ele falou que tava tudo ok, que tinha falado com o Dias. Mas, no dia 26, ou seja, não necessariamente teve realmente essa reunião no dia 25, ou não foi essa reunião que eles tinham marcado. Não há nenhuma evidência aqui dizendo que o Roberto Dias sabia disso. Porque, veja, pode ser que até o Dominguete quisesse se encontrar com ele, não tava achando o cara, descobriu que o cara tava lá no Shopping e foi lá atrás dele. Isso não é uma coisa impossível de acontecer. Brasília é um ovo, todo mundo se conhece lá. Então, no final das contas, esse áudio aqui dizendo que coloca em xeque a versão acidental do encontro é falsa, porque, na verdade, só o Dominguete que tinha interesse em fazer esse encontro. Em momento algum, você fica sabendo que o Dias tinha interesse. Então, do ponto de vista do Dias, pode ser, sim, acidental. Porém, o que aconteceu? Dentre outras coisas, o Dias também revelou que tava brigando com o Miranda, com o Luiz Miranda, porque, lembra como eu falei, esse caso sempre tem algum pedido não atendido e coisa e tal. O Luiz Miranda parece que iria emplacar algum cargo para o irmão dele, o Luiz Ricardo, e porque ele não conseguiu esse cargo, que ele ficou chateado com o Roberto Dias e colocou o nome dele nessa história. Isso foi a conversa do Roberto Dias, não foi desacreditando o Luiz Miranda. Então, no final das contas, o que o pessoal tá falando é que, na verdade, como isso desacreditava de novo o Luiz Miranda, o Luiz Miranda tá se ferrando nesse negócio bonito, a prisão foi, na verdade, mais por conta disso. Alega o senhor Omar Aziz que o Roberto Dias mentiu a CPI, que isso seria, então, prisão em flagrante por mentira, por falso testemunho. Agora, ele provavelmente não está sabendo que houve mudança no CPP. Ele vai se enrolar com isso. Eu vou explicar pra vocês. Vamos ouvir aqui o áudio da prisão, do momento da prisão. Senador, eu já dei todas as chances pra vossa seguridade. Não, não dou agora. Não, mas é importante. Não, não vou dar. Mas mesmo ela vai fazer... Não vou dar, porque ele vai ser recolhido agora pela polícia, será? Ele tá mentindo desde de manhã. Dei chances pra ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Exatamente o que ele mentiu. Pedi várias vezes, senador Randolfo. E tem coisas que não dá pra admitir. Só uma última questão, presidente. Não, os áudios que nós temos do Doug Binguete são claros. Eu perguntei pra ele. Perfeito. Você vai pedir o próximo, senador Celeste? Mas independe agora, porque ele não, ele vai sempre arranjar uma desculpa. Não tem o áudio meu. Não, não. Não tem o áudio dele, pô. Excelência, a vossa senhoria, eu dei todas as ações. A vossa senhoria não quis dizer na CPI por que que foi... Por que eles queriam ouvir. Por que que tentaram tirar a sua primeira vez. Por que que trocaram dois assessores diretos seus. O senhor sempre se excusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então, eu estou pedindo, chame a presidência do Senado. O senhor está detido pela presidência do Senado. Pela presidência do CPI. Perfeito. Ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com a CPI, prestando todas as informações que ele tem, sem a da... Ele está sob o compromisso de dizer a verdade, se ele está autoconvernado. Ele está em taxa da imprencial. A Constituição Federal é claro. Ninguém está em taxa da área, nem a sua ordem inicial. Ele está perguntando, doutor, doutor, no meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o coronel Elson aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Você estava entendendo? Não, mas não fiz... Não. Como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo, quando eu recebo, o que eu recebo. Enfim, decretou a prisão do cargo. Qual é o problema dessa história toda? O que é prisão em flagrante? Em tese, qual é o crime que ele está sendo acusado naquele momento? Existe, de fato, no artigo 3, 2, 4, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, coisa e tal. Então, se você é chamado como testemunha em um processo e você faltar com a mentira, falar alguma verdade, deixar de falar alguma coisa, você tem a pena de reclusão de dois a quatro anos e multa. Agora, repara, isso só se aplica à testemunha, não se aplica a quem está sendo acusado. Se você está sendo acusado, você tem o direito de ficar calado. A ideia aqui é que a pessoa que é chamada como testemunha, ela não tem nada a ver com aquela história, então ela tem que falar a verdade. Beleza. E aí, em seguida, em passe disso, o que você tem como a... Então, a prisão em flagrante considera ser em flagrante delito. Quem está cometendo a infração penal acaba de cometê-la, é perseguido pela autoridade. Então, o crime está acontecendo ali. Alega o senhor Omar Aziz que naquele momento ele estava... Roberto Dias estava mentindo na hora, então ele fez a prisão de testemunha. Esse tipo de coisa é um instituto que existe no Brasil e que é muito explorado por autoridades justamente para tentar forçar a testemunha a falar uma versão que quer ser dita. Porque, veja, a testemunha, a menos que existam provas cabais de que ela está mentindo, você fazer a prisão em flagrante delito porque supostamente existem outras provas que dizem coisa em contrário, isso é falso. Caberia a prisão ao final do processo. Se depois, no final do processo, você detectar que realmente houve mentira, mas repara que ali naqueles áudios não está contradizendo o que ele falou especificamente. Você pode entender que é muito provável que ele estava encontrando sim. Pode ser. Mas se não está contradizendo diretamente, não tem porquê não ter encabimento a essa prisão em flagrante. É claramente ilegal essa prisão. E aí você vai cair num outro problema, que é justamente... Lembra aquele projeto de lei do abuso de autoridade que foi aprovado há um tempo atrás pelo Congresso? Não faz nem muito tempo isso. Foi aprovado quando isso daqui. 2019, mas já está valendo. E o que diz esse processo? Que a autoridade que decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais também pode ser presa. detenção de 1 a 4 anos de multa e... se dentro do prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente é legal, substituir coisa e tal. Ou seja, o próprio Omar Aziz pode ser alvo de mandato de prisão agora, uma vez que ele está cometendo abuso de autoridade claramente de acordo com essa lei. Agora, vamos entender por que está essa história. Qual foi a confusão aqui? Por que o Omar Aziz mandou prender esse cara? Eu vou te explicar. Ele sabe que não vai... Ele não conseguiu nada. Eles não conseguiram nada porque não tem nada mesmo pra eles conseguirem ali. Mas o que eles querem fazer? Eles acham que esse cara é o elo fraco da coisa. Entendeu? Esse cara é um cara que se eles apertarem, se eles convencerem ele a dizer que, sei lá, o Ricardo Barros fez alguma coisa ou que o presidente fez alguma coisa ou que alguém indicou alguma coisa pra ele fazer, pra se safar ele pode colocar outro no fogo e é isso que a CPI quer. A CPI sabe que esse cara aqui é o Zé Manel, já foi até demitido, já não tá mais no Ministério da Saúde. Agora, o que a CPI vai falar pra ele? Tá com ele preso ali? Vai o seu Omar Aziz, o seu Renan Calheiros lá na cadeia com ele. Ele certamente vai ser preso lá no Senado, não sei se tem detenção no Senado, se não, em algum lugar por ali. E vão conversar com ele. Olha só, meu amigo, o negócio é o seguinte, a gente vai te manter preso aqui, a alternativa que você tem é você falar o que a gente quer. Se você falar o que a gente quer, fizer um depoimento com o que a gente quer que você diga, a gente te solta e acabou pra você o problema e coisa e tal. É isso que eles vão fazer. A ideia aqui é justamente apertar o cara por quê? Olha só, o cara foi demitido, então ele não tem mais ligação nenhuma lá com o governo. Ele sabe que ele tá com problema, tá com acusação de corrupção. Ele é o cara que eles vão apertar. Ele é o cara, é o elo mais fraco, é quem se eles apertarem, eles conseguem alguma coisa. Então, eles vão tentar apertar esse cara pra ele dizer alguma coisa. Eu realmente tenho pena do sujeito, ele tá numa situação complicada. Veja, ele tá com a advogada, ele certamente vai recorrer disso daí, vai exigir a liberação imediata, não há motivo nenhum pra essa prisão em flagrante, é uma coisa totalmente descabida isso, mas é aquele negócio. O pessoal do Senado vai fazer de tudo pra apertar ele, pra dizer, olha, sua vida vai virar um inferno, a menos que você assine aqui essa declaração dizendo que, não, Bolsonaro pessoalmente me procurou e pediu pra eu fazer isso daí. Porque no final das contas o que eles querem é isso, é implicar Bolsonaro de alguma forma. O que eles têm até aqui é muito pouco, é praticamente nada. Então, até aqui tem só mesmo disse-me-disse, não sei o que lá, a gente já falou aqui nos outros vídeos, não tem nada de concreto. E eles sabem que precisam de alguma coisa de concreto se vão ter algum resultado dessa CPI. Então, no final das contas é isso. Infelizmente, o cara foi pego pra ser o ponto de aperto aí, o ponto de pressão do pessoal da CPI. certamente eles já sabiam que ele ia ser preso de qualquer forma, isso já estava planejado eles fazerem desde o início. Agora, vamos ver como é que vai ser o contra-ataque do outro lado, porque é aquele negócio, né? O Marazis também pode ser preso por isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.